Fala pessoal, beleza com vocês? No conteúdo de hoje eu vou estar apresentando como fazer um cavalete tipo aqueles que a gente vê de frente do bar, do restaurante Esse cavalete tem vários nomes, se chama cavalete de propaganda cavalete tipo louça E eu vou estar produzindo um para uma cliente e vou estar mostrando aqui para vocês como fazer esse cavalete Resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente aí desempregada e querendo ganhar um trocado e às vezes não sabe o que fazer É uma peça fácil de fazer e eu vou estar aqui passando para vocês Quero pedir às pessoas que me acompanham aqui não vejam alguns conteúdos que eu coloco aqui simplesmente como um conteúdo que você assistisse e entreter com esse conteúdo Mas veja esses vídeos como esse por exemplo onde você possa tirar um aproveito daqui e fazer uma grana para você ir se mantendo e quem sabe aí você se tornar um pequeno fornecedor de alguma coisa que você venha criar se inspirando aqui nos conteúdos que tem nesse canal A medida dessa peça ela vai ter um metro de altura ou 60 de largura Eu vou estar produzindo esse material na madeira pinus e também vou usar a placa, a madeira para fazer a placa que é onde vai ser escrito o nome com um MDF em 3mm Vou usar uma tinta esmalte sintético fosco para esse trabalho Eu acho que são isso, não tem mais detalhes Só um pequeno detalhe, a espessura dessa madeira vai ser de 20mm É a espessura com uma largura de aproximadamente 5mm Ok? É isso aí que eu resolvi produzir para vocês esse conteúdo e mostrar Para vocês, quem sabe, se despertar com isso aqui e produzir Não só nesse tamanho, mas em tamanhos menores Onde você possa comercializar Ok? Então, com as medidas aqui, vamos agora para o processo de corte Um forte abraço a todos e acompanhe o conteúdo Bom pessoal, aqui nessa maquinazinha aqui de corte Ela tem uma régua aqui, onde eu posso colocar esse paralelo aqui e ajustar Mas sempre fica saindo um milimetrozinho daqui da medida que eu quero Então, para não perder tempo, eu venho aqui com minha treninha E faço a medida tradicional que eu fazia antes na bancada que eu tinha de madeira que eu construí Ok? Só esse detalhezinho, porque alguém também pode perguntar A galera pergunta muito, vê detalhes que às vezes eu penso que não vai perguntar e pergunta Então, eu venho, eu confiro aqui a medida que eu vou fazer E está tudo ok Vamos agora para o corte Olha pessoal, eu sempre nessa área aqui, eu tenho sempre probleminhas Quando eu trabalho com materiais muito, vamos dizer assim, longo Nesse caso aqui, a área que eu trabalho é muito pequena Ela é mais comprida assim, mas em questão de largura ela é muito pequena Ela tem dois metros da parede de cá até aqui Então dificulta, eu ia cortar aqui no gabarito de 90 graus Mas essa peça em um metro, mas é complicadinho aqui Já está limitado, deixa eu passar para cá Já está limitado, está vendo? Então vai ficar topando aqui, que tem outras coisas aqui na frente Que é apertada aqui, essa área Então vai topar Então o que acontece? Eu peguei aqui a maquita, eu estou falando isso para vocês Porque as pessoas muitas vezes verem um trabalho bem bacana Mas não sabem por trás disso as dificuldades que há Estou comentando isso porque estou sendo bem direto para quem está iniciando Ou vai iniciar na marcenaria ou no artesanato ou em qualquer área que seja As dificuldades sempre estarão presentes Mas você tem que ser um bom artista para poder lidar e diblar essas situações Ok? Como eu não vou poder cortar essa peça no gabarito que está ali Porque divido esse espaço aqui Então eu trouxe a máquina de cortar mármore, cerâmica Eu tenho um disquinho de serra aqui e vou fazer isso com ela Ok? Eu vou medir aqui em um metro e vou estar cortando Duas peças em um metro e duas peças em 60 Beleza? Dificuldade pessoal, sempre terá Mas nunca desista, entende? E é o desafio, o bom da vida é esse A gente está sempre superando os desafios A proposta do conteúdo é mostrar como fazer Mas também eu estou mostrando as dificuldades que a gente pode encontrar E a gente tem que ser criativo para lidar com essas situações Pronto, não resolvi aqui devido ao espaço Então eu tenho uma máquina dessa Eu venho aqui agora e faço esse trabalho aqui Agora eu vou cortar os dois pedaços que vão ser de 60 Na verdade aqui eu estou passando Tanto nas duas peças de um metro quanto nessa peça aqui de 60 Eu estou passando, estou dando uma margenzinha de um centímetro Para poder depois esquadrejar ali, fazer o corte no gabarito de 90 graus Ou fazer o corte de 90 graus Então como as peças estão reduzidas Então há a possibilidade de eu usar o gabarito Bom, feito isso, agora eu guardo aqui A descarco aqui, essa ferramenta Vou usar ela mais Está aqui E agora eu vou usar o gabarito Primeiramente eu vou ajustar aqui Vou ajustar esses topozinhos aqui delas E todas elas Vou dar um cortezinho aqui Esquadrejar né Vou chamar assim Esse gabarito pessoal, eu também fiz Eu usava um em uma bancada de madeira antiga De madeira na verdade E eu tinha feito um Mas sempre estava dando problema E era um saco Como é que é o seu nome? Fazer o corte bem certinho de 90 graus Isso aqui eu fiz porque eu adquiri também essa máquina aqui Também com muito esforço Foram muitos trabalhos Para mim poder conseguir esse equipamento Fui fazendo um cofrinho de madeira E fui juntando ali as moedinhas Até chegar o valor para mim adquirir Então estou passando isso para vocês também Então assim Não bebo nem fumo Então isso já é uma vantagem para mim Ok? Lazer no momento eu não estou tendo Porque eu estou investindo No meu equipamento Então no futuro eu descansarei um pouco Um pouco mais Porque aí eu terei condições para isso Vamos lá Chega de conversas E vamos ao trabalho Bom, acertado essas quatro partes Daqui da madeira Aí agora eu venho com a trena Vou começar pela parte de menores Eu venho agora com a trena E vou marcar aqui os 60 centímetros Que eu necessito para esse trabalho Eu venho agora com a trena Eu venho agora com a trena Bom, agora com a trena Bom, agora tudo ajustado direitinho Vou agora fazer o corte Das medidas exatas Eu venho agora com a trena Eu venho agora com a trena Bom pessoal, eu venho agora com a trena Bom, pessoal Peça de 60 centímetros E quatro peças dessa aqui de 1 metro É isso aí Vamos dar continuidade ao trabalho Ok?